Isso é ridículo Passar na rua e você virar a cara é tão ridículo Até parece que não vivemos nada, que tal mentir pra mim? E dessa vez não caiu na tua lábia Já se foi o nosso conto de fada E que se foda o nosso conto de fada Você se perdeu no que me contou Que se arrependeu, por isso voltou Isso é ridículo Passar na rua e você virar a cara é tão ridículo Até parece que não vivemos nada, que tal mentir pra mim? E dessa vez não caiu na tua lábia Já se foi o nosso conto de fada E que se foda o nosso conto de fada Já faz um tempo, até entendo, não aguento tanto tempo Porque ela insiste em me ligar É tão normal você pensar que vai poder me agradar Por isso eu sei que você vai se enrolar Pra que mentir pra mim? E dessa vez não caiu na tua lábia Já se foi o nosso conto de fada Já se foi o nosso conto de fada E que se foda o nosso conto de fada Isso é ridículo Passar na rua e você virar a cara é tão ridículo E que se foda o nosso conto de fada Tudo que tu queria era estar do meu lado E hoje teu tormento é viver o passado Tudo que tu queria era estar do meu lado E hoje teu tormento é viver o passado Isso é ridículo Passar na rua e você virar a cara é tão ridículo Até parece que não vivemos nada Que tal mentir pra mim? E dessa vez não caiu na tua lábia Já se foi o nosso conto de fada Já se foi o nosso conto de fada E que se foda o nosso conto de fada E que se foda o nosso conto de fada Por isso eu sei que você vai se enrolar Sei que você vai se enrolar Sei que você vai se enrolar Pra quem mentir pra mim É que dessa vez não caiu na tua lábia Já se foi o nosso conto de fada É tão ridículo É que o meu conto de fada Sei que você vai se enrolar Obrigado.